Com certeza, esse é o vilão mais inocente de Jojo O próprio Diablo consegue induzir e usar ele mesmo Que bizarro, sério, por isso que eu amo esse anime Me dá aqui, sua pirralha estúpida Oi, pode falar agora, aqui é o Doppio Volte para onde o Abaco está e investigue todo o local Tem alguma coisa errada Olha, o que tudo indica, agora o novo objetivo deles é Roma Você é o único em quem eu posso confiar Entendido? É por isso que você é o meu número um Entendido Valeu, menina Alozinho?